Tira! Pode tirar, pode tirar da venda. Pode tirar da venda. Pode tirar, pode tirar. Pode ser, pode tirar. Você jogou a água no milho uma vez, duas vezes e três vezes. Estou te tratando aqui com o maior amor, com o maior carinho do mundo. Essa sacanagem que você está fazendo. Tira ela da venda agora. Pode tirar. Tira, você não está tirando. Gustavo Lima expulsou o fã do show. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente. Começou a viralizar aí uma atitude do Gustavo Lima que tinha expulsado uma fã ali da plateia do seu show. O que foi expulsa do show do Gustavo Lima e rolou isso. Tira! Pode tirar, pode tirar da venda. Pode tirar, pode tirar. Pode ser, pode tirar. Você jogou a água no milho uma vez, duas vezes e três vezes. Estou te tratando aqui com o maior amor, com o maior carinho do mundo. Essa sacanagem que você está fazendo. Tira ela da venda agora. Pode tirar. Tira, pode tirar. Respeito. Não, meu colega. Respeito não se compra, se adquire. Aliás, você adquire. Respeito você nasce com ele. E por falar em respeito você, não tem respeito. É Gustavo! Vai chorando. É Gustavo! É Gustavo! É Gustavo! Se eu quiser seu ingresso de volta, eu te mando seu ingresso. É Gustavo! Não! Isso! É a dança. A gente vem aqui pra cantar. Pra fazer a alegria. E a mulher que foi expulsa depois desse caso repercutir bastante. Ela veio a público e se pronunciou de fato o que aconteceu. E aí pessoal, como vocês viram, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo sua opinião que eu quero muito saber.